O Filósofo Em sua filosofia Nenhuma compreensão Para uma multidão Cerra de conhecimento Quem não usa o pensamento Para uma realidade São vítimas da crueldade E escravos da própria vida Sou história escondida Em um livro da verdade A verdade Vem dos judeus E a mentira É romana Que a toda terra Engana Espalhando o próprio lixo Esse instinto de bicho Que engana a humanidade Para juntar Para a irmandade Que ainda será Destruída Sou história Escondida Em um livro Da verdade Sou as letras Do alfabeto De um livro Da história Sou a essência Da memória De um grande Historiador Que a história Que contou Para uma sociedade Para uma sociedade Tem muita contrariedade Para ser compreendida Sou história Sou história Escondida Em um livro Da verdade Uma verdade contada Entre sombras Entre sombras Da mentira O inimigo Com sua ira Embriaga A terra com fel Blasfema Blasfema As forças Do céu Se intitula Majestade O príncipe Da crueldade Da legião Decaída Sou história Sou história Escondida Em um livro Da verdade Sou história Escondida Em um livro Da verdade Nasci na boca Da crueldade Na crueldadeira Da mina Vem cumprir A minha sim Nasceu a mãe Certo dia Ouvindo O grito da gia E vendo O branco da gás Mamãe Amassando a massa Papai Com seu sacrifício E não vejo Nada difícil Que alguém fez Que eu não faça Quando eu era Menino Não tive Tempo de escola Nem tempo De jogar bola Fui cedo A trabalhar Fiz brinquedo Pra brincar Diferente Dessa massa Hoje Tem tudo De graça Ainda diz Não quero isso E não vejo Nada Difícil Que alguém Fez E eu Não faça Minha escola Foi trabalho Aprendi a ler sozinho Caminhando entre espinhos Vendo serpente de perto Aprendi fazer o certo Comigo ninguém passa Pois não gosto De trapaça Sou cumprido Do ofício Não vejo Nada Difícil Que alguém Fez E eu Não faça Eu deixei Pensei 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 Galera Para andar a moto Aqui hoje Para andar a moto Aqui hoje No sítio O novo sítio Que eu comprei Eu falei para o pessoal Disse que ia fazer Um vídeo dessa casa Vou fazer o vídeo dessa casa Logo logo O prazo que tem Para o ex-dono dela sair É até hoje galera Olha que show de bola Tem essa casa E tem aquela outra casa ali Que eu comprei né Olha galera Que beleza Aí nesse terreno É Só vendar aqui ó Pé de mamão Pé de manga As asas brancas passando Olha que linda Pé de limão O limão está carregado Ali tem goiaba Tem pé de laranja Tem abacate Tem um lindo pé Outro pé de manga Espada ali ó Aqui tem um pé Dois pés de cajueiro E também tem mais um pé de manga Cara Olha que show de bola Cara Eu não vou entrar Tá tudo fechado Eu vou pegar a chave galera Disse daqui Pegando a chave Eu vou lá E mostro para vocês Olha que beleza Top demais Show de bola Aqui é para quem quer O sossego De morar no sítio cara Se a gente quiser Levantar mais esse muro A gente levanta Faz uma entrada bem bacana Acessa a cidade Lá na frente É a cidade Saloá Uns Oito quilômetros Nove quilômetros Estrada tá boa cara Fizeram aí Aí ali tem a Iateca Que é a prata Dois quilômetros Chega na prata Show de bola Agora vamos descer Lá para a serrinha galera Vamos para a minha casa Galera Galera Estou andando de viseira Levantado aqui Mas vou baixar a viseira É só para falar um pouquinho Com vocês Vai ver muita gente Me vê Alan Assim que eu passo do lado Está deitado na rede Aí passa de novo Estou deitado na rede Passa outra vez de novo Estou deitado na rede Quem é que pensa Esse cabelo não trabalha não Só vive deitado numa rede Mas é o seguinte Se você tem uma empresa Você tem um negócio Cara Você se esforça para manter Aí vê você não trabalha Tanto assim Físico Mas aqui ó O que vale é isso daqui Cabo rei Para você manter as coisas Não é só Meter o aço para cima E tudo vai dar certo não Você tem que ter isso daqui ó Planejamento Cabeça Tem que saber separar as coisas Você tem que saber Pagar as contas Tem que fazer tudo direito Para sua empresa dar certo cara Aí vê você chegar no ponto é fácil Difícil é se manter lá cara Difícil é se manter Mas é Dou a dica Continue sempre fazendo o certo cara Não deva a ninguém E dá tudo certo Plante o bem E dá tudo certo Você só pode coisa boa Você está doido menino Olha aí galera Aqui já é chegando na prata já ó Ali é a prata E até cá Dali para a minha casa Ainda tem mais 5 quilômetros 5 quilômetros você chega na minha casa Você está doido menino Show de bola Você vai parte para a merda? Você Eu? Parte bebê Eu subi Tirei a manga Me atrepei no canto Bem perigoso Fica bem gostoso quando você parte Então eu vou fazer Vai Hum E ele partiu Vai E ele partiu a manguinha Galera encerrando nosso final de tarde aqui Olha que delícia cara Aqui é para? Minha Claro que é para você né bebê Hum Olha minha gente E ali em cima ó Está cheio de flor Para logo logo não escolher mais manga como esta A riqueza de morar no sítio é essa Se você quiser paz Uma hora dessa eu estou em paz Só que daqui a pouco vou ter guerra né Ter luta né Vou ter que ir lá no Francisco de novo Nós vamos fazer uma live Tem que lutar cara Sempre está na luta Para as coisas dar certo Olha Nós com mais manga A galinha com mais casca Show de bola galera Eu só tenho a agradecer o pessoal né O pessoal acompanha a gente Tem pessoal aí que acompanha dentro do tempo que a gente pagava aluguel Só amor a gente só tem a agradecer a todo mundo que Assiste a gente e essa plateia do Youtube O Youtube é uma plataforma maravilhosa também A gente agradece muito cara Muito obrigado de coração a todos vocês Simíssimo Paralizinho aqui do lado Soca saiu reina de sangue Pia da mãe As Moriçocas estão danadas não é gente Esse dia Nós temos que usar nosso mosquito de novo né Galera logo logo a chuva chega Que as Moriçocas estão invadindo as casas e chupando muito sangue Quer dizer que elas Que nem diz o cientista Paulo de Mello O poeta Quer dizer que elas Elas estão prevendo a chuva E estão se preparando para dias difíceis né Dias de chuva Elas estão invadindo as casas Isso é a única explicação que tem para as Moriçocas Vocês podem prestar atenção nisso Elas estão saindo do mato para se abrigar nas nossas casas Aí vem morder nós Oxe amor elas ainda vem morder nós Morda a gente que elas se alimentam de sangue né Amém Um abraço galera Fiquem com Deus Muito obrigado pela força Pelo carinho de todos vocês Quem puder não se esquece de deixar o like Até quem está assistindo a televisão E também se inscreve no canal que ajuda demais Se inscreve no canal Isso mesmo Deixa o like Compartilha E segue nós Tamo junto galera Fiquem com Deus Música